A marca alemã de carros de luxo Audi chega ao Piauí com toda a sua qualidade, critério e glamour. Carros que são objeto de desejo entre os brasileiros por suas inovações constantes e únicas, fazendo da marca sinônimo de sofisticação e modernidade. O diretor de vendas e logística da Audi Brasil, Thiago Lemes, destacou o Piauí como possuidor de um mercado em ascensão para produtos de luxo e apontou o crescimento da região Nordeste como principal motivo para a instalação da primeira concessionária da Audi no Piauí. O Piauí é um dos estados que mais cresce no Nordeste, sendo Teresina uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos do Nordeste, inclusive com taxas superiores à média do Nordeste. Então, para nós, não haveria sentido algum não estar presente no Piauí, ainda mais com um grupo tão bom como o Grupo Alemanha, que é o nosso parceiro aqui. Então, a expectativa é muito alta e temos bastante esperança de que vai ocorrer muitas vendas aqui no Piauí. Com a estratégia de manter um crescimento sustentável e constante da marca no país, a Audi Brasil comemora os resultados de vendas do primeiro semestre de 2014, quando entregou mais de 2.800 unidades aos consumidores brasileiros. Hoje nós crescemos 118% em vendas acumulado e o que mais impressiona é que aqui no Nordeste nós já temos mais de 800 carros vendidos com um market share superior a 40%. A marca lançou em janeiro o A3 Sedan, o primeiro Sedan compacto premium do mundo. O diretor de marketing da Audi Brasil, Erlander Zola, fala das vantagens do Sedan que bateu recordes de vendas no Brasil e chega ao Piauí através da Audi Center Teresina. Ele é um carro muito interessante por alguns aspectos, principalmente o design. É um carro belíssimo. E eu diria que no tamanho certo. É um Sedan de pequeno porte, muito esportivo, com design muito esportivo, com dois motores também excelentes, de muita performance, 1.4 turbo e 1.8 turbo. E em virtude disso eu tenho absoluta certeza que ele vai repetir aqui em Teresina o mesmo sucesso que ele teve no Brasil. A direção nacional da Audi destaca ainda os motivos que levaram a escolha da Audi Center Teresina para a comercialização da marca de veículos de luxo alemã no Piauí. É um grupo que tem muita experiência no ramo automotivo aqui em Teresina. Tem todo o apoio do grupo Meio Norte. E essa experiência também conta e pesa muito nessa decisão. E a gente tem absoluta certeza de que essa parceria vai ser uma parceria de muito sucesso, muito longa e que vai trazer muito êxito para ambas as partes. Então, não tinha parceiro melhor para nós encontrarmos aqui. E eles já têm experiência também na ramo automotivo. E ainda mais agora, juntamente conosco, hoje começa toda a operação e com um belo evento vamos ver hoje. Então, o evento de hoje vai ser a resposta do porquê o grupo deles. Então, a partir de hoje, você consumidor poderá ter acesso aos luxuosos e surpreendentes veículos da Audi, bem pertinho de você, na Audi Center Teresina. Então, o evento de hoje vai ser a resposta do porquê o grupo deles. Então, o evento de hoje vai ser a resposta do porquê o grupo deles. Então, o evento de hoje vai ser a resposta do porquê o grupo deles. Então, o evento de hoje vai ser a resposta do porquê o grupo deles.